Oito anos, nove anos, hein? Vou marcar de ir lá em Nova Cruz. Bora. Eu tô animado. Eu quero ver essa ponte aqui. Eu tô animado com o Chet, Dinardo. É, a ponte tá aqui. Que é oficina. Essa ponte. Santa Cruz, Nova Cruz, em Nova Cruz. E as campanhas em Nova Cruz são quentes. São quentes. Campanha em Nova Cruz são quentes. Nova Cruz, a questão, deixa eu dizer aqui a vocês, o que é porque o pessoal não me aceita? Eu não vim do meio político. Quando você não vem do meio político, porque lá era só do seu líder. Você não é de família tradicional? Não, não sou de família tradicional política. Era aquela oligarquia. Ou fulano desse lado, ou fulano do outro lado. E acabou-se. E ninguém entrava lá. Quando eu tive o convite pra ser o vice, e já tinha desistido, eu não ia mais me projetar na política. Eu praticamente me decepcionei e tava fora. E aconteceu a fatalidade da vida, que o prefeito morreu, eu assumi. E foi difícil pra mim você assumir sem você entender muito do poder público. É difícil, não é fácil. Quando você não tem experiência. Mas a iniciativa privada me favoreceu muita coisa. Porque eu comecei a trabalhar. Você sabe o que aconteceu. Mas em 2020 o senhor foi candidato à eleição, quem era o adversário? Era a esposa de Cida Ruda, Valéria. Ah, a dona Valéria? É. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei lá... E a oposição toda junta contra o senhor? Era todo mundo junto. Porque eles só se juntam pra... Eles não são aliados. Eles se juntam pra disputar uma eleição. É o que tá acontecendo agora de novo. Se juntaram todo mundo de novo. Pra você ter uma ideia, até ameaçado de morte eu fui. Eu fui ameaçado até pro Germano Tagino. Quando eu fui... Eu tava lá na... Eu vim almoçar ali no Bidoca. Cheguei lá, tava almoçando. Ele chegou lá e me ameaçou. O Germano Tagino. O senhor presteu queixa? Prestei queixa. Foi prestar de queixa, sim. Prestar de queixa. Outra coisa. Quando eu tava lá na prefeitura. Que eu não conhecia quem as pessoas que fornecia. Nada lá. Chegou um empresário que eu não conheço. Não sei quem é. Sabe o que foi? A primeira vez que o cara olhou pra mim. Disse, sentou lá no birô. Disse, olha, comigo. Aqui é do mesmo jeito. É 15%. Do jeito que eu fazia com o Germano. Ixi. Eu digo, como é, meu amigo? Aí eu... Exato. Aí eu digo, como é? Peraí, vamos lá. Eu digo, você tá maluco. Esse fornecedor era de quê? O cara chegou. Só um minutinho. Eu vou chegar lá. Sabe o que eu fiz? Mandei o cara sair da sala. Com três dias, os caras chegam lá me ameaçando. Por isso que eu agora tô andando com segurança. Três dias, lá o cara chegou pra me matar. E o cara sumiu. No dia sete também, teve essa nota. Sabe de quanto lá? De 322 mil de medicamentos. E essa empresa aí foi... O Ministério Público pegou e tchau, galera. Vamos lá. Alguém chegou, sentou com o senhor e disse, olha, o esquema tá mantido. De 15% e tal. Que esquema? Era de quê? Qual era o contrato? Qual era o serviço? Qual era o fornecedor? Qual era o negócio? Eu nem perguntei. Porque eu mandei ele sair da sala. Mas você falou isso porque tinha, não tinha? Supostamente. É, o cara não vinha pra falar isso comigo se ele não quisesse continuar. Aí três dias depois o senhor foi ameaçado como? Ele chegou lá querendo... Armado? Sim. Chamei a polícia lá e tudo. O cara vazou. O cara saiu da prefeitura. Eu tava na prefeitura. Meu amigo. O negócio lá é de vídeo-morte. Lá é pesado. E desde então o senhor anda com segurança? Ando. Eu vou estar arriscando minha vida, meu amigo. Eu sei que Deus me protege. Não apareceu mais ninguém não pedindo 15%, 15%, 10%? Não, não. Já recebi até meiaça pro telefone. WhatsApp.